A palavra de poder está no livro de provérbios capítulo 24 no versículo 20 que diz Porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará Toda pessoa que faz o mal, toda pessoa que tem um coração mal, ela pode estar bem agora Agora ela pode estar bem e a lâmpada dela pode até estar acesa, isso é, ela pode estar vivendo bem Mas Deus é justo e ele diz que o maligno não terá bom futuro Lá no futuro ele terá as consequências das maldades que ele está praticando agora E a luz também da lâmpada dele irá apagar Então não se preocupe, se preocupe em você ter um coração bom E deixe os maus nas mãos de Deus Às vezes nós passamos problemas na nossa vida aonde a gente não encontra a solução Por isso, se você está numa situação difícil, está passando por algum problema Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal E eu estarei orando para Deus ajudar você Se você não é um inscrito, aproveite também e se inscreva É só você clicar no botão inscrever-se Ou aqui do lado direito do vídeo, vermelhinho ali, assinar canal Clicando ali, aparece a opção para você se inscrever Acione também o sininho para você ser avisado quando colocarmos orações e mensagens aqui no nosso canal E se você é uma pessoa que acompanha o nosso canal Se sente bem, se sente abençoado com as mensagens e as orações Sempre deixe o seu gostei É só clicar ali na mão com o joinha Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder E até a próxima palavra de poder